Hello Toppers, Vital Lovers, Potterheads de todo o Brasil e do mundo! Então, o vídeo hoje é um pouco diferente do conteúdo do canal, o vídeo hoje é, como vocês já viram na descrição, o dia em que eu conheci Pabllo Vitor. Conheci não né, que eu não parei pra falar com ela, não parei pra falar com ela, eu não parei pra gente conversar, mas eu já conhecia aquela coisa né, pelo menos pessoalmente. Fiquei falando um pouco rápido, mas ok, vamos lá. Tudo começou no dia 5 de maio, quando eu vi que a Pabllo ia vir pro Recife. Fiquei, meu Deus, eu preciso conhecer a Pabllo! Eu mesmo, que tava vermelho, teria que ir pelo menos pro aeroporto, já que eu sou de Minói, não podia ir pra Boate. Mas ok, beleza. Um dia antes dela vir, eu fui em todas as redes sociais dela, Instagram, tudo, 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 pra ver se ela tinha postado alguma coisa, hora específica, pra vir pro aeroporto. Ela não postou nada, eu fiquei muito triste, eu fiz, meu Deus, e agora como é que eu vou saber a hora que ela vem? Beleza. Fui no site do aeroporto, ela estava em Fernando de Noronha na época, na época não, né? Fui no site do aeroporto e vi os voos de Fernando de Noronha pra Recife. Tinha um de 2,50, um de 13,10 e um de 4,20. Aí ok. Perguntei em todas as redes sociais dela, alguém sabe e a hora que ela vem ninguém respondeu. Ok, beleza. Ela deve vir em um desses três. Eu fui pro aeroporto com a minha amiga. Chegando, a gente saiu daqui, era 3 horas, a gente fez. Pronto. Se ela veio no voo de... Se ela veio no voo de 2,50, a gente perdeu, a gente está muito triste. Mas a gente foi mesmo assim. Chegando lá, tem umas pessoas também, esperando a Pabllo. E... Disseram que ela veio no voo de 4,20. Eu fiquei... Como tinha muita gente, eu não sabia se eu ia conseguir tirar foto ou não. E tá, aí beleza. Deu 4,10. A gente fez. Meu Deus, ela está chegando, ela está chegando. Ela não tem apostado nenhum... Não, ela... Não. Como ela vinha pra voar até a metrópole? Maria do céu, que é a dona, ela postou um... Um story no Instagram. Falando com a Pabllo, ela estava muito barradezinha. Eu fiquei... Meu Deus, ela está muito linda. Aí beleza, ok. A Pabllo chegou. Meu Deus, eu fiz. Caralho, ela é muito linda. Eu fiquei emocionado. Ao longo do tempo, eu vou estar deixando os vídeos que eu fiz pra tentar tirar foto com ela. Porque... Ok, vamos lá. Aí beleza. Ela veio. Todo mundo em cima dela. Eu fiz. Meu Deus, e agora? Eu fiquei com uma cara de apaixonado. Vocês vão ver no vídeo. Aí ela falou. Como eu consegui chegar perto dela, eu gravei. Acho que eu estou travando um pouco, né? Ok. Quando eu estava perto dela, eu decidi filmar. Porque se eu fosse tirar foto, provavelmente ia sair embaçado. Aí eu fui e filmei. E ela falou. Eu estou linda. Livre e leve. Livre e leve. Tá filmando, mana? Eu fiz. Caralho. Eu estou muito emocionada. Ela falou comigo. Eu fiquei muito emocionado porque conheci a Pabllo Vitor. Aí beleza. Ela estava indo. Todo mundo dando foto. Eu fiz. Vou tentar outra foto. Mas eu não consegui Porque tem muita gente E ela já estava apressada pra ir pro hotel Mas enfim A foto ficou tão linda que eu imprimi Imprimi não, não revelei Olha, tem uma cara dessas demônias Foca tá, meninas? Foca nessa foto maravilhosa Bom, queria uma foto com ela montada? Queria, só que é o que tem pra hoje Eu não fui pro aeroporto Não pro hotel Porque eu estava muito pobre na época Mas eu consegui uma foto com ele E eu estou muito feliz e satisfeito E vou esperar as próximas vezes Que ela vinha pra cá Que eu vou pro aeroporto de novo Sim, porque eu sou muito vital lover Sim, tá, meninas? E foi esse o vídeo, eu sei que ficou um pouco bosta Mas ok, eu queria contar pra vocês Essa minha experiência E como foi, como é Eu tenho gente que vai pro aeroporto há mais de 4 anos Pra conseguir foto com os famosos e consegue E vou tentar, vou pro aeroporto Se eu conseguir, ok Se eu não conseguir, experiência Mentira Se eu não conseguir, você ia ficar muito triste Então foi esse o vídeo Se você gostou, deixe seu like E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo